Música Não me mexe Quero ser feliz Porque eu quero ser feliz Eu quero ser feliz VACIMA VACIMA Foi seu aniversário, né VACIMA Marabéns, muita saúde e muita paz Cara que manda perder Muita saúde e galmeira É você sim, VACIMA Nos dois estrelas Sem medo, entrego o seu corpo Preciso dela, dar o seu amor E eu não me engano, me vejo de todo Luz nessas estrelas, vida me andou Vida me andou Sem medo, entrego o seu corpo Preciso dela, dar o seu amor